Pessoal, esse final de semana reacenderam as tensões ali na faixa de Gaza com Israel, muitos foguetes, muitos morteiros saindo da faixa de Gaza visando assentamentos em Israel. Vamos entender o que está acontecendo neste momento. Essa notícia foi sugerida por Caju de Óculos, Neo Ancapitaliste e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Parece que os terroristas aqui na faixa de Gaza já lançaram mais de 700 mísseis em direção a várias cidades israelenses. Você está vendo esses símbolos aqui com uma boia, são avisos de alerta de míssil vindo. É lógico, muitas vezes você tem o alerta, mas não tem o impacto, porque os sistemas tipo o Iron Dome consegue interceptar e evitar esse tipo de ataque, mas é lógico, muitas vezes também não consegue. O Iron Dome é um excelente sistema para esse tipo de míssil, mas ele tem uma eficácia de 95%, ou seja, derruba quase todos os mísseis palestinos, mas é 95%, ainda tem 5% que cai e causa danos aqui em Israel. Mas como é que começou essa confusão? O que houve que resquentou isso daí? A gente sabe que essa região é tensa, tem conflitos históricos nisso daí, mas o que houve mais recentemente foi justamente que Israel matou um terrorista sênior lá da jihad islâmica, que é um grupo terrorista que está abrigado dentro da faixa de Gaza. O nome dele é Khaled Mansur, foi morto na sexta-feira, dia 5, por um míssil enviado por Israel lá. Os palestinos estão alegando que esse míssil que matou o Khaled Mansur também matou várias crianças e coisa e tal. Israel nega isso. Eles falam que o míssil deles atingiu apenas o local onde estava o Khaled Mansur e que as crianças teriam sido alvo de outros ataques falhos dos próprios palestinos. Os palestinos mandaram um monte de foguetes e vários desses foguetes acabam tendo trajetória errática e caindo no próprio território da faixa de Gaza. Bom, quem tem razão nesse caso é difícil de dizer, mas eu digo para vocês uma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que nessa história, de forma geral, quem está certo é Israel, quem está errado é a Palestina. Eu fiz até um vídeo sobre isso, se você tiver interesse em ver a minha posição aqui, o meu argumento sobre isso, está nesse vídeo lá no Ancapsu Classic, é um vídeo mais antigo, está com poucas views aqui, porque você lembra, o meu canal chegou a cair há um tempo atrás, então eu tive que tirar um monte de vídeo, subir de novo em outro canal, então ficou com pouca visualização e pouco tempo. Mas esse vídeo aqui é mais antigo, tem mais de um ano de idade, mas eu explico aqui a minha posição sobre esse tema Israel e Palestina. Agora, dito isso, dizer se o cara, se o míssel de Israel que matou as crianças, ou não matou as crianças, eu não tenho como saber. Mas é o que eu falo para vocês, tipicamente, nesse tipo de situação, o mais comum são os palestinos mentirem mesmo. Então, muito provável que tenham sido eles que atacaram as crianças e acabou com mísseis errados, não foi de propósito, não estou dizendo isso, mas que eles estão tentando jogar essa culpa em Israel para justificar o ataque deles. Então, parece que tem um número enorme de mísseis que foram lançados aqui, mais de 700 mísseis lançados, tem alerta até em Tel Aviv, teve alerta em Jerusalém, aqui não está aparecendo mais porque já acabou, mas chegou a ter alerta em Jerusalém, e a maior parte dos mísseis foi evitada, mas chegou realmente a ter muito problema. Aqui está falando, nessa manchete aqui da Record, está falando que a comunidade, que é a Jihad Islâmica, que é um grupo terrorista, afirmou ter disparado mais de 100 foguetes de Gaza contra Israel, mas na verdade foi muito mais do que isso pela contabilidade dos israelenses. Então, eles mostram aqui, esse vídeo aqui é um vídeo que mostra justamente um caso de um mísseis que deu errado, está vendo ali? Ele foi lançado por Israel e o mísseis acaba voltando e atingindo a própria população lá na faixa de Gaza. Isso acontece com uma certa frequência porque o equipamento dos palestinos é um equipamento rudimentar, eles não têm acesso ao mercado de armas aberto, então eles têm muita coisa, muita velharia comprada da União Soviética, da Rússia, daquele pessoal, então acaba tendo esse tipo de efeito no final das contas. Infelizmente, isso é que acaba matando muitas das crianças que você vê sofrendo nesse tipo de coisa. Enfim, eu não tenho como dizer que certamente foi isso, eu não estava lá, eu não presenciei as coisas, mas o que eu digo é, normalmente é esse tipo de coisa mesmo. E aqui, se você pegar esse tweet aqui da IDF, mostra até um caso deles dando uma... Eles iam atingir essa casa aqui, e está com terroristas lá, e daí como apareceu uma pessoa andando, eles abortam, abortam a missão para não ferir essa pessoa que está andando ali, né? Ou seja, os caras têm uma preocupação realmente de evitar, abortar, abortar imediatamente, porque o cara estava passando na frente da casa, certamente se a casa fosse alvejada, ele acabaria alvejado também, né? Ou seja, é tudo um outro patamar de preocupação de evitar dano colateral. Não quer dizer que não tenha dano colateral, como eu disse, guerra, no final das contas, dano colateral faz parte da guerra, mas há uma diferença enorme entre você não estar nem aí para dano colateral, que é o que acontece com os russos, é o que acontece com os próprios terroristas palestinos, e também você se preocupar com danos colaterais. Você evitar ao máximo danos colaterais, eventualmente vai acontecer, mas você tem a preocupação contrária a isso, né? Esse caso aqui foi um foguete que caiu bem no centro da rua, aqui em Gaza. Aqui, lógico, é uma conta palestina, está dizendo, né, quando vão sancionar Israel, estou dizendo que você foi de Israel, não dá para saber se necessariamente é de Israel, como eu falei, existem inúmeros mísseis, inúmeros foguetes lançados pelos próprios palestinos, que acabam caindo no próprio território deles, e esse aqui particularmente caiu no meio da rua, ou seja, não tem nada ali, não tem nenhum prédio, nada, não parece realmente ser um míssil de precisão, um foguete de precisão. Aqui tem mais um mapa mostrando os vários locais de Israel que foram alvo de mísseis, né? E aqui, na verdade, olha só, isso aqui são os mísseis que caíram no próprio território de Gaza. Então repara que isso aqui é um pedaço de Gaza ainda. Vários mísseis foram lançados aqui e vários caíram justamente na própria faixa de Gaza, mas foram mísseis lançados de dentro de lá, não chegaram sequer ao território de Israel, né? Inclusive eles explicam aqui que nessa área verde aqui foi justamente onde morreram as crianças, que os palestinos estão acusando Israel de terem matado junto com um líder terrorista. Como eu disse, Israel está negando isso e mostrou aqui até exatamente onde foram os lançamentos e onde caíram todos os mísseis que foram lançados pelos próprios palestinos e atingiram Israel. E aqui foi a área onde foi feito o ataque que matou o terrorista. Então dá pra ver que são áreas bem diferentes, não tem como o míssil aqui ter matado crianças que morreram nessa região, não tem lógica nenhuma. O que aconteceu exatamente é isso. Israel atingiu o líder da jihad islâmica, o terrorista, aqui. A jihad islâmica ficou chateada porque mataram o líder deles, começou a disparar um monte de morteiros e vários desses morteiros acabaram atingindo o próprio território de Gaza, matando um monte de gente, inclusive as tais crianças que eles estão acusando Israel de ter morto. Enfim, me parece bastante consistente isso daqui, faz todo sentido e é algo fácil de ser investigado também, se alguém quiser investigar essa situação e levantar esses dados. Então, do meu ponto de vista, isso é típico dos palestinos alegarem que foram atingidos por Israel, mas na verdade são eles que provocam o tempo todo. E, diga-se de passagem, Israel não lançou ataque contra Gaza além deste caso aqui do terrorista que foi morto. O que tem acontecido de sexta para cá foi só defesa. Israel tem se defendido dos mísseis lançados pelos palestinos. Chegou um momento que pode ser até justificável para Israel começar a atingir essas áreas que estão lançando mísseis aqui, mas eles querem evitar ao máximo esse tipo de coisa, justamente para evitar atingir civis. Não é incomum que os palestinos usem civis como escudo humano. Aqui está vendo o lançamento deles aqui, mas como o pessoal está dizendo, a maior parte foi derrubada pelo Aerondome, e é bem interessante o Aerondome porque ele chega a fazer o cálculo da trajetória do foguete, de forma que se ele vê que o foguete vai cair numa área que não tem nada mesmo, que é deserto, que não tem nada, ele não desperdiça o tiro para atingir aquele morteiro, para evitar esse tipo de coisa. É realmente um sistema muito bacana. Em algum momento houve negociação entre Israel e a Ucrânia para mandar esse sistema lá para Israel, mas o fato é que esse sistema é muito bom para os morteiros palestinos, que são armas mais simples, não são armas tão sofisticadas, tão rápidas. Dificilmente esse tipo de sistema teria sucesso contra as armas russas, que estão sendo usadas lá na Ucrânia, que são torpedos muito mais poderosos, muito mais rápidos, então é um outro tipo de sistema que é requerido para o caso ucraniano. Mas o Nazan americano está chegando aí para resolver esse tipo de coisa. Bom, aqui eles estão atualizando o número de foguetes lançados, 800 foguetes ou mais já foram lançados aqui em direção a Israel. Aqui é o caso, é o foguete que deu a volta e acabou atingindo o pessoal lá na própria Palestina. Então é isso aí, essa é a situação. Até o momento, esse mapa aqui eu acho que explica bem a história. Até o momento, o que aconteceu foi Israel ter atingido essa região aqui, onde estava o líder lá da Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica quis responder atingindo Israel, Israel atingiu em algumas situações, mas em tantas outras acabou atingindo a própria população aqui na faixa de Gaza, o que não é incomum. Vamos torcer para isso se acalmar. Se você olhar aqui, tem aqui já um pedido de cessar fogo feito pelo Egito. Israel já aceitou esse pedido de cessar fogo, até porque eles não estão revidando o fogo, eles estão só se defendendo. Mas o Jihad Islâmica não aceitou esse cessar fogo. Vamos torcer para que o pessoal mude de ideia e aceite o cessar fogo a partir das 8 horas de hoje, para pelo menos reduzir o número de problemas nessa região. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.